Não fale e não revele para amigos e nem para parentes, mas quinta-feira, dia 4 de abril. Eu vejo você recebendo uma bênção muito grande de Deus. Eu vi uma alegria muito grande, que ela é rebiosa, e ó, é muito forte. Só que o Senhor está dizendo que de hoje, segunda-feira, dia 1 de abril, até quinta-feira, dia 4, é para você ficar em silêncio, manter a conduta e ficar em sigilo. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Agora, deixa para mostrar o milagre quando ele estiver na tua mão, e o Senhor manda eu te dizer que vai dar engajamento o teu milagre. A tua vitória vai ser compartilhada pela vida alheia, porque eles estão de olho em você. Estão esperando para ver a tua queda, o teu tombo, mas o que verão serão Deus exaltar a tua vida. Então fique comigo, já coloque o teu nome nos comentários para eu estar orando por você. Com muita fé, declare nos comentários o teu amém, porque o Senhor vai mudar a tua história. Cara, se possível eu me abençoe com um coraçãozinho, uma estrela o Senhor multiplicará. Olha no meu olho e me encara, porque dentre alguns dias, ou melhor, dentre três dias, a tua realidade vai começar a mudar. Eu vejo você saindo de um patamar e sendo colocada em um outro nível. Não se assuste, manda te dizer o Senhor, ao começar a usar roupa de marca. Não se assuste ao começar a entrar no supermercado e comprar o do bom e do melhor, sem precisar ficar preocupando-se com o que você tem na contra para pagar. O Senhor manda eu te dizer que ele viu a tua fé, ele viu a tua esperança, ele viu o teu coração radiante e disposto a acreditar. O Senhor manda eu te dizer que haverá uma manifestação, haverá uma abundância milagrosa sobre a tua vida muito grande e você desfrutará do extraordinário para a glória de Deus. Não se assuste, não se apavore, pois o Senhor está indo na tua frente, está abrindo caminho, está quebrando as correntes e está tirando os espinhos. Olha, até o que era para dar errado na tua vida vai dar certo, porque aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus determinou para que dê certo e aconteça, ninguém vai conseguir atrapalhar. Eu vejo você vivendo uma fase extraordinária e as pessoas que estão ao teu redor, por um ponto, até se assustando, porque em muito pouco tempo a tua vida, a tua realidade irá mudar completamente. E a glória desta última casa, ela será maior que a primeira, manda te dizer o Senhor, e no lugar do vexame, da vergonha, do tropeço e da humilhação, haverá manifestação do milagre de Deus sobre a tua vida e você vai, vai sim, dia 5, ou melhor, dia 4 de abril, quinta-feira, receber uma surpresa de Deus para alegrar o teu coração. Pai querido, Deus amado, eu estou orando e determinando milagre na vida dessa ovelha, que toda pedra de tropeço, todo embaraço, toda pedra de tropeço e embaraço caiu por terra agora em nome de Jesus, que ela alcance a misericórdia, que ela alcance a bênção. Amém, amém.